Eeeeeeeeee Agora eu vou matar ele, só de raio Aaaaah Oi, todo mundo, o vídeo de hoje é super diferente que deu a ideia e que planejou todo esse vídeo Foi o Peterson, então se vocês não gostarem, cubrem ele Mas se vocês gostarem, comentem aqui embaixo que eu volto com esse vídeo, não exatamente esse vídeo mas com outros jogos E dessa vez nós vamos jogar... como é que o nome do jogo? É Slither-io Slither-io Da família dos ponto I.O, que tem um monte de jogos assim, e aí a gente... Tudo bom. Gente, eu não jogo nada, eu não jogo nem nada. Tudo bom. Eu não jogo nada mesmo. Eu vejo ele jogar eu vejo ele jogar às vezes FIFA ou LOL então eu não entendo nada de jogo e ele vai me fazer jogar esse jogo que eu nem sei como é que é, não sei como é que funciona. E o Moços Muitos estaram comigo, né? Então não esquece do joinha aqui embaixo que é muito importante. Se inscreve no canal nós estamos chegando a um milhão de inscritos eu tô muito feliz. Me acompanhe também nas redes sociais, eu sou SOSTab em tudo, principalmente no Instagram e lá eu sempre posso... e lá eu sempre posso foto de menininha, sabe? Fotinhas assim. Ai, que menininha. Então me acompanha por lá que eu vou estar te esperando. E se vocês gostarem muito, 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 muito desse vídeo, chegarem a 30 mil likes, eu venho com outro vídeo, com outro jogo que vocês deixem aqui embaixo, tá? Vocês que vão comandar aqui, vocês que vão mandar. Eu tô com medo de jogar esse jogo porque eu não sei como é que funciona. Então agora sim vamos ver o vídeo. Gente, eu vou começar a jogar, agora o Peterson vai me falar qual é o jogo, como é que isso é? É S.L. Ah, esse aí, né? Ah, Slither. Ai, que bonitinho! Eu posso trocar a minhoquinha? Pode, coloco o primeiro nome. S.O.S.Dev, porque eu sou S.O.S.Dev. Ali, lá embaixo, lá tu vai trocar tua... Aqui? Isso. Ah, eu vou... Ah, você tem brilho! Ah, eu vou querer com brilho. Olha isso aqui, moça. É que eu consigo matar ele? Olha, acho difícil. Meu Deus, meu nome, grita. Eu achei que eu ia morrer. Pô, eu não vou... eu não vou morrer. Não vou me deixar morrer. Ai, eu não, eu quero matar... Esse aqui é meu irmão gêmeo, eu quero matar ele. Tá, tu tem que fazer... Correr pra ele pegar e... Ah! 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 Botei! Botei! Ah! Ah, eu botei! Tu viu, moça? Eu botei! Foi sem querer, ele que deve ter caído lá na cadeira. Não! Ai, eu fiquei nervosa, gente. Eu fico nervosa com esse tipo de coisa. Cadê? Eu quero matar mais! Como é que eu faço pra ichar? Ah, vou matar, vou matar, vou matar! Eu saindo aqui. Ah! AHAHA! Botei! Botei! Ah! Ah! Eu sou muito boa nesse jogo! Vou pegar esse aqui. Ali morreu, vai! Vai dar volta. Eu posso passar por mim? Pode, pode. Ah! Tu viu? Tu viu? Eu quase morri! Mas eu não morri. Ai, eu posso pegar ele? Ai, como é que eu faço? Ai, sim. Ah, eu tô nervosa. Vou pegar o pequenininho. Vou pegar o pequenininho. Cuidado com esse pequenininho, você não traz isso aí. Ah! O verde, quase que o verde, tu viu que o verde tentou me pegar? Tem um. Olha, esse verde quer me matar, amor. Agora eu vou matar ele, só de rato. Amor, ele me matou! Qual é o nome daquele verde? Eu vou matar aquele verde. Eu vou matar aquele verde, eu vou achar aquele filho da mãe. Tu viu que ele me matou? Não, ele tava me perseguindo, essa é a percepção. Ele tava de cação. Como é que eu faço? Ah, eu vou matar esse. Amor, eu morri! Pô, morreu pequeno ainda. Olha o tamanho desse, amor. Uma dica que eu dou é perseguir e ficar atrás desses grandes, que daí quando ele morre tu pega tudo dele, sabe? Mas uma galera faz isso. Eu vou matar ele! Eu quase matei o grande, tu viu? Só cuida que ele vai te... Ele vai te... Pega ele, pega ele, pega ele. Vou pegar, vou matar. Calma, amor, calma. Ai, meu Deus, que nervoso! Pega ele, pega ele e tem que matar. Não, 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 ele vai me matar. Melhor não, eu vou ter saído aqui. Depois dessa, vou até ir embora. Ele quer me rolar. Ele quer me rolar. Ele quer me... Tu viu que eu quase matei ele? Eu quero matar. É, tu tem que ir pra baixo e pra baixo. Eu tô com sede de vingança. Lembra aquele grandão que tava? Vai pro meio e pra baixo. Eita, o cara te atravessou ali. Morri. Morreu. Esse deve estar a caminho da vitória. Ai, aqui tem um que morreu por aqui, ó. Tu viu que o espírito da mãe tentou me matar? Eu vou atrás dele. Agora tu tá bem na meiuca e tem um monte. Ah! Vai, 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 vai. Ih! Ah! Tu viu que eu quase peguei ele, né? É que tu tá indo pro lado. Sem emoção. Ah! Matei o filho da mãe, ele tentou me matar. Eu matei ele antes. Vai pra cá, isso. Vai pra baixo ali, ó. Reto ali, ó. Melhor não tentar. É muito grande. Meu Deus. Ah, não. Mas esses grandes, ele gosta de me encurralar. É, eles gostam. Cuidado. Ah, tu bateu na ponta. Rainha que come os outros. Os outros. Vai ficar os outros. Vai ficar os outros que não dá pra botar mais. Aqui, ó. Rainha da pista. Tô falando. Rainha que come os outros. Eu vou pegar a minhoca. Ih, amor. Ih, amor. Tu não mexeu o mouse ali. Susto e nem é jogo de terror. Tá levando susto e nem é jogo de terror. Imagina se fosse jogo de terror. Amor, que saco diz isso. Ai, amor, ele vai tentar me enroscar. Aqui, ó. Filho da mãe. Ai, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Ele vai pegar ali, pega ali, pega. Pega pra cima, pra cima. Aí, pega isso aí. Isso. Vou ficar grandona. Ai, o pequenininho assim me matou. Tô gigante. Tô gigante, tô gigante. Ai, amor, isso aqui tá muito nervoso. Aqui, querido. Aqui não é qualquer coisa, meu bem. Tá achando o que, meu queridinho? Que queimando é a me come. Ah, trouxa. Viu, tentou me comer, eu que ganhei. Ah, eu peço muito. Peguei, né, meu bem? Tentou me matar, te matei primeiro. Tu tá em 65, hein? Tá perto dos 10. Ah, eu quero ver eu chegar em primeiro ainda. Tá trancando, ensinando o negócio aqui. Tá. Tá, tá dando uns... Vamos se trancar até ela. Ô, Ferdão. Ih, morreu pra um pequeno, com menor que tu. Vamos sair, ele me comendo ali. Eu desisto, não vou jogar mais, mas se vocês quiserem que eu faça a parte 2 desse vídeo, ou venha jogar os outros jogos, vocês me comentem aqui embaixo, gente. Eu fiquei muito nervosa. Então já vale o joinha aqui embaixo, lembrando que eu não sei jogar esses negócios, gente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não tenho assim, se assustar com meus gritos. Eu sei que eu tô mal gritada. Já grito normalmente, né? Já falo gritada. Isso aí eu grito um pouco mais sobrado. Aquele aí, aquele aí, né? Aquele joinha, assim. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau! Muá!